Meus amigos, muito boa tarde, hoje é o Domingão, Roberto Oliveira está aqui em mais um lugar aqui do nosso sul de Minas, vou mostrar mais uma pescaria para vocês, como está muito ruim de pescaria de tilápia, eu estou batendo nas pescarias do lambari que começou a temporada com a isca de liluia, liluia é uma isca ótima para o lambari, mas ela tem um período muito curto, as primeiras chuvas que der, a faia revoada vai embora e depois não tem mais, então se usa liluia na pescaria, no final de agosto que elas estão sem asinha, que a gente chama de siriri e capotão, até final de setembro ou nas primeiras chuvas, quando elas cria a asa e vai embora, hoje eu vou estar pescando aqui no rio Muzambo, um ribeirãozinho muito bom de lambari, apesar de ser pequeno, vou estar usando uma tralha leve, uma telescópica fugiamo de 3 metros, uma linha hiper 020 e um morcego número 6 e a isca vai ser o siriri de cupim, vamos comigo que vai ter muito lambari por ai é, o artemo deu cano, hoje eu estou fodido viu não, hoje eu estou ficando com certeza, que eu quero te dar muito ok, deixa eu entrar com um solfão aqui, eu estou ficando com o trem Bom, já achamos o mulilu e agora nós vamos pescar. Ó. Prisela. Um pratinho. Vá para a vida. Ó. Ohô. Bicho doido. Olha que bonito. Meus amigos, ó. Ribeirão veio lá de cima. Passando no meio do mato. Chego aqui, tem uma curva e tem um pocinho. Ó. E desce. Vocês vão ver o tanto de lambari que tem nesse lugar aqui. Ó. Difícil pensar que vai ser. Ó, ó, ó. Ó para vocês virem, ó. Falei. Ó. Ó como é que a linha canta. Ó. Nossa. Por mato. Fiz pescar. Ó. Ó. Vem roscando no meio do mato. Olha aqui para vocês virem, ó. Ó. Falei que tinha cada bitela aqui. Ficou mais difícil pescar, mas tem. Ó. O gudum daqui de cima. Outro é isso, ó. Nossa. Ó, ó. 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 Aqui esse pequenininho. Tá viva. Ó. 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 que eslambari olha a cor dessa olha aqui que cor mais linda olha a água olha o outro olha que coisa mais linda olha é para a vida olha opa que trancada está para a vida pessoal meus amigos tem me perguntado no canal para mostrar como é que isca liluia no anzol mostrar para vocês esse aqui é um morcego número 6 o menor morcego que tem está vendo desse jeito se for isca duas simplesmente você espeta mais uma começa debaixo do gogozinho dela e vai para o lado da bundinha fica desse jeito vocês estão vendo uma linha extremamente fina isso aqui é um hiper 020 e um morcego número 6 quando o lambari está subindo pegando o trato na superfície você tira a chumbada e quando está só os pequenininhos batendo em cima os maiores estão para o fundo põe uma chumbadinha bem leve um palmo aqui uns 20, 25 centímetros do anzol beleza pessoal então aqui está com duas liluias o bom é para duas que você tapa totalmente a perninha do anzol aqui olha puxa para cima assim beleza beleza aqui costuma dar um zambarizão sacudido ver se estão aqui hoje opa o que é isso gente o doido o louco não é lambari não aqui gente do céu vocês escutaram o tanto que o carlinho cantou olha aqui o tamanho da criança não tem base um negócio desse vocês já viram um tambiúva desse tamanho olha aqui olha uma coisa olha aqui que matrizona vai reproduzir minha amiguinha vai fazer mais lamburizinho para nós achei até que era um piau falei para vocês que aqui dá uns bichos graúda olha 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 o bicho bonito um pratinho dessa vez dá para a vida é crescer e multiplicar. Ó, esse liri de cupim, tá branquinho ainda. Ó, ó, ó a coisa, gente. Olha bem se tem base, ó. A linha canta, mas canta bonito. Olha aqui. Uhul, chaputu. Olha aqui. Tamanho do zambari. A largura das costas do bicho, ó. Olha. Ó. Ah, não. Vá pra vida. Vá pra vida. Vá pra vida. Ó. 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 Ó a coisa. Uhul, pratinho bonito. Vá pra vida. Vá pra vida. Joga a isca lá e deixa ali rodando ao sabor da corrente. Sem chumbo. Ó. 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 Ó a coisa. Putz griles. A linha canta, mas canta bonito. Também aqui uma coisa Olha aqui Pessoal Olha a brincadeira dos lambari Olha a largura do lombo do bicho Olha Que coisa mais linda Vai pra vida Olha Ó Os cossiliritos molinhos ainda Olha lá Joga lá sem chumbo e vai rodando Ó Fiz a rodada Não pegou, eu jogo de novo Olha Olha a coisa Entorta bambu Tá louco, isso não é lambari? Parece um piau Pessoal Pessoal Olha aqui Eu vou mostrar aí perto Pode um lambari desse tamanho, pessoal? Olha aqui Ó A largura do lombo do bicho Olha Olha que exemplar Calma, calma que você vai pra água já Calma, não é assim que sai Sai bonitinho Tchigudum pra você Ó Uma linha bem fininha 0,20 E um Marcego número 6 Olha o tamanho Maninho Porque A liluinha tá muito mole Ó Putz Ah não Ó Ó Corta o bambu Outro Exemplar Cavalo Ó Tamanho do lambari Ó Trem doido Pra vida Bota a cabeça Ó Relo Relota a pico Relota na Uuuuh Bonito Aqui Calma Pra vida Tchigudum C Ó Ó Tamanho Tchigudum Tá vivo Que lindo Que lindo Ó Ó Ó Ó Pula Pirata Ó Só grau Sobe Tela Ó Tá vivo A Ó Tá vivo Tchau Tá vivo Opa! Olha! Que bitela! A riga! Opa! O bichinho tem aqui! Fim de uma pescaria! Vambora pessoal! Vocês viram que eu mostrei Hoje mais uma pescaria de lambari Hoje no outro rio No rio Muzambo, outro ponto O rio está com pouca água devido a pouca chuva Mas a gente encontra o lambari ainda Eu comecei pescando lá perto da cachoeira uns lambari miúdos Depois desci nos pontos mais fundos Peguei uns lambarizão maior E vim mostrando os pontos para vocês Eu acho que a pescaria de lambari Quem gosta de pescar e de varinha de mão É uma das melhores Mais fascinantes que tem Porque pelo tamanho É um dos peixes mais esportivos que tem Você coloca uma tralha adequada Uma varinha macia Uma linha fina Um chumbinho pequeno Ou sem chumbo Você briga com o peixe Vocês viram lá em baixo que eu peguei uns lombar Uns exemplares hoje Bitelo mesmo Faz a linha cantar Então é isso aí Quero deixar um grande abraço a todos Fique comigo que vem mais vídeo por aí Até mais! Até a próxima! Mostrar para vocês a ferneza alimentar do lambari Joguei o balde cupim na água Joguei o balde cupim na água Tá vendo quanto lambari é pessoal? Parece uma panela fervendo Olha que doideira Tchau 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 Tchau